Olha a falta cobrada, a bola sobrou para o Leandrinho! GOOOOOOOL! Aí veio o Bruno. Coloca a bola aqui pelo lado esquerdo. Olha o contra-ataque, o cruzamento! GOOOOOOOL! O Ronei já disparou, a bola foi para ele. Olha o Ronei, o chute cruzado! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Joa Saba! Guto, camisa número 13. Grande jogada do Ronei pelo lado direito. O cruzamento, o Guto entrou batendo e mandou para o fundo da rede. Olha de novo, não teve dúvidas e bateu muito forte, sem chance nenhuma.